Bom dia! Dia 11 de abril, segunda-feira, e vamos falar do IBOV do dólar de hoje, então. Bom, o IBOV segue numa tendência de alta, um pouco enrolado nesse movimento de correção, não conseguiu ainda nem romper máximas, nem perder mínimas desse candle do dia 6. Por que eu tô falando do candle do dia 6? Porque o do dia 5 foi... desculpa, é... O do dia 6 deu uma segurada, então ele tá sendo uma referência. Se fechar acima do candle do dia 6, a gente pode pensar que vem testar novamente região de topo no 121 mil. E se fechar abaixo, a gente pode esperar por uma correção ainda mais forte na região do 115, que foi a última resistência rompida e que agora tende a trabalhar como suporte. Então, por enquanto, ponto de indecisão entre as médias curtas, região que deu início à enrolação do IBOV, que subia um candle, parava um pouquinho, subia mais um, parava um pouquinho. Então, seguimos ainda no movimento de correção e no gráfico semanal, o candle da semana passada mostra bem isso, né? Mostra uma certa força vendedora, tá? Se ele anular essa semana, ou seja, se tiver uma barra muito compradora rompendo a máxima da semana passada, fica um cenário bem legal, bem forte pra compra. Mas eu acredito que a gente vai ter essa enrolação. Eu, inclusive, já tracei esse retângulo mostrando uma possibilidade de lateralização com extremidades entre o 117 e o 121. Vamos aguardar como serão os próximos dias, mas, por enquanto, segue ainda no movimento mais forte de alta. Dolitia, Dolinha, conseguiu fazer um movimento de correção legal até a região de resistência do 4,770. E a barra da sexta-feira é uma barra um pouco mais vendedora. Acredito que se perder a mínima da barra de sexta, vem teste nesse fundo novamente do 4,620. Do contrário, também penso que pode dar uma enrolada aqui, como fez nessa região aqui do final de março, esses três, quatro candlezinhos, né? Mais lateral. Então, é uma região que geralmente traz essa movimentação mais enrolada. O gráfico semanal mostrou uma barra que estava bem forte na compra, mas fechou só com candle de indecisão. Não é nada demais. A gente pode usar como referência, né? Fechou acima dessa máxima, vem um repique maior, porque no gráfico semanal a gente não teve correção, né? Ele vem em linha reta. Teve um candle, uma semana que fechou um pouco mais compradora, o restante só candle vermelhinhos, né? E agora temos mais um também. A questão agora é, essa semana vamos ter essa movimentação de repique para se aproximar novamente, as médias se aproximarem do preço, ou simplesmente vai manter na força e romper essa mínima. Ainda não sabemos. Acho que essa semana a gente pode ter uma definição um pouco melhor. E é isso, galerinha. Espero que tenham gostado. Voltamos amanhã com a análise do IBOV e do dólar. Um forte abraço e tchau! Um forte abraço e tchau!